Minha infância História, história, era uma vez Minha memória, um gajo de revidez Infância em migo e no que te lembra a deixe Não é a cena pelique, sempre o motivo que ele repidez Ainda me te lembra a mim a Vitor quebra aquele para-brisa Na caminho 3 vale nos dois, boca na guisa Ou na caminho case com a minha boca e infrontode Te espiamos orientado que ele pensa a morrer fogote Desenfoda um bocote com qualquer bola emprestado Pelizinha, freitinho ou na pop que era postado Canela, ranhote, choro de rachote Cabeça pelote, quem em pija te espaiote por tudo lado Joelhos do cabote, encocotes, gamates Estonte, um tentado, um tento mote Minha mausas, viretinha vende peixe Subi mais esteigudo, no leitinha um col de peixe E a minha life was all good Minha, Minha, Minha And I used to be a friend muda pequena luz minha zona era a monte ainda naquele tempo de teizinho a boca doce na ponte isto é para mim a boi do branquinho de cabelo vindo mas nunca tinha luxo um dado de amiguinha estava a considerar-me tudo diz que meu Deus era de zona que lá a mente perde-te a pux a nebes ser topê de semente é mais luxo eu peço comparações mas a igua era boqueteiro não tinha medo de gongona que é mim para te assustar foi lá na rotinha que não estimita de abraçada oh boy mas que as meninas me está curtindo a manga chada Minha, 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 Minha Just to be their friend, não faz a change Minha, 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 Minha Just to be their friend, não faz a change História, História era uma vez Minha história é um gaste revivente E passe em mim que num pita lembra-deixe Não é assim no brito, sempre tudo que ele revivente Minha avó tem-me controlado que eu me era um menino do fode Sempre de correr de lote e correr fazer mandode Quase me privilegiado que minha mãe tem embarcado E um teu, um da tetio que ele gelado era bancode Tentora mesmo na bolo, tu deixe-me comer um olo Um gaste tem que dar metade, senão uma grande te dá-me carol Ensai de carnaval e eu naquela tem granada E lá na praça estrela um conchê que ele batucada Grita a mão zoada, hoje em conjunto toca na lata Tchau disparado que é nosso topo na lata Muita lembra dentro porão, nosso topo e a novela Tenta tem o coração e minha terra terra perda Min 늘, min 늘, Min 늘, Min 늘, Min 늘 Estou com a época de 15 mil事 Min 늘, Min 늘, Min 늘, Min 늘, Min 늘 Me Seite, Min 늘, Min 늘, Min 늘 Estou com a época de 15 mil事 Do어요, is pure того, is pure to do mit��� She was going on Jinch was going on.